E aí galera, beleza? Aqui é o JC com você e eu estou no Walmart. Nunca vim no Walmart na minha vida, gente. Primeira vez, vou mostrar pra vocês o Walmart pela primeira vez. Perguntar a Mindy, do have your phone? Do have your phone? Yes. Ok. Ok, so I'll go around, ok? Ok. Enjoy your birthday. Alright, now. Ok, então vem comigo, gente. Caraca, olha só, gente. Olha o Star Wars aí. Hello, Darth Vader. Vamos no canal Family Família, dar um alô pra galera. Quanto tá custando você, Darth Vader? 19,22? Isso aí. É, Darth Vader. Eu tô dando um tempo lá com o Trump, porque eu tenho falado de Trump muito no meu canal. E hoje a gente vai falar sobre o Walmart. Não é, Scooby-Doo? Então vamos nessa. Cada bonequinho desse aqui, gente, tá 19,22, tá bom? Olha só que coisa linda aqui, hein? Oh, 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 oh. Esse daqui estão também 19,22. Isso aí. Então, pra você que quer ganhar dinheiro nos Estados Unidos, tá? Eu tenho um tempão que eu não falo disso, né, gente? 1.597, gente. 1.597, zero bala. Agora, esse aqui de trás é melhor, tá? Se você estiver nos Estados Unidos e você quiser começar um negócio, né, de cortar grama, jardinagem, eu aconselho esse daqui. Esse aqui é melhor. Esse também o preço é melhor, né? 2,284. Caraca, nossa. Carinha, deixa eu mostrar ele pra vocês. O motorzinho aqui. Ele é bem mais fácil de manusear, né, de mover. E isso aqui... Agora é lógico, né? Não adianta você comprar e você não ter cliente. Porque se você não tiver cliente, você vai morrer com esse dinheiro aí que você vai gastar. Mas se você tiver condição de ter uma boa clientela, com certeza, essa maquininha aqui vai te dar um dinheiro legal, ok? Então, galera, olha só. 9,98 por uma televisão Vizio, 70 polegadas, 4K Ultra HD Home Creator Display. Caraca, olha só. Olha só, gente. 9,98. Uau. Isso é incrível. Incrível, incrível. Caraca. Nossa. E tem mais televisão na promoção aqui, ó. Olha aí, o Walmart tá precisando botar esses televisores pra fora. 428. Smart TV. Não tá falando. 48 polegadas. Tá aqui. 48 polegadas. Promoção do Walmart. Quase 50, né? 428 dólares. Muito bom o preço. E esse Vizio aqui, 55, 4K Ultra HD, 528 doleta. Tá barato, gente. Baratinho, baratinho. Caraca, hein? Nossa. Tá super barato. Essa marca eu não conheço muito. Mas 55 polegadas. Recense. Tá 428. 428. É... Não sei. É Smart TV, eu acho, né? Eu não sei muito sobre Smart TV. Deixa eu ver aqui. Essa. 428. Smart TV. Samsung. 55 polegadas. Preço muito bom. Nossa. Tá ótimo esse preço. 428. Muito bom, muito bom. 55. E essa daqui? De 65. Vizio. 4K Ultra HD. Tá 778. Caraca, hein? Nossa. Caramba. Galera, estamos aqui pra mostrar pra vocês o preço dessas TVs aqui. O que não é diferente do que eu já acabei de mostrar. Não sei se vai estar no vídeo ou na sequência. Mas essa daqui, 55. 598. E essa daqui, Vizio. 528. Tem um tempão que eu não faço vídeo assim. Eu não sei nem como faz mais, gente. Desculpa aí. Mas trazer aí os preços dos televisores no Walmart, né? Porque o Walmart tem um preço legal. Esse aqui, 55. Preço, 698. 598. Samsung, 55, 4K, Smart TV. Tal, parará, parará. Beleza, beleza, decreuza. Olha só. Muito bom. Aquela ali, 50. Tá 598. E aqui, 55, 428. Tudo, no caso, é Smart TV, right? Ok. Aquela recença, eu nem sei. Se é recença, se é uma televisão legal. Não sei. Não sei informar. Mas, é isso aí. Tem essa Sânio aqui também. 32 polegadas. 148. Cara, vamos aqui na pananderia, que é aqui onde eu geralmente peço o bolinho pra mint. Essa pananderia aqui. Panaderia, né? Que a gente chama em espanhol. A gente chama de padaria, né? Deixa eu ver se o bolo tá pronto. Esse aqui. Carlos, sim. Você precisa de recença? Não sei se eu tenho ou não. Tem gente, isso aqui é uma padaria. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O que eles têm aqui. Padaria mexicana. E a Mindy adora o bolo daqui, né? Ela me pediu, pelo amor de Deus, não compra. Então, um jornal desse daqui. Vamos pôr uns churros. Ok, obrigado. Muito obrigado. Não, bolo, não. Não, bolo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pronto. O bolo está comprado. Eu vou cantar esta canção. Eu vou cantar esta canção para a minha gente. Com uma pação. Com uma pação.